Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte Olha só onde eu estou fazendo essa filmagem para vocês Prestem bastante atenção no que eu vou mostrar para vocês agora Olha só o que está aparecendo nessa imagem É inacreditável o que eu estou mostrando para vocês aqui Olha que espetacular Sensacional essa imagem que está aparecendo aí Nessa pedra, nesse lugar pessoal Olha só, não dá nem para acreditar nisso aí Muitas pessoas falam que é a imagem de Cristo Outros falam que é a imagem de Maria, mãe de Jesus Cristo Eu particularmente não sei exatamente o que está aí Só sei que é muito bonito mesmo Essa imagem que aparece nessa pedra, nessa localidade pessoal Lugar que é magnífico Vocês que vão tirar suas próprias conclusões aí Vai falar para mim nos comentários aí E compartilhar pessoal Compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis Compartilha aí com a sua família Seus pais aí, aos seus amigos Para que esse vídeo possa chegar aí Para o maior número de pessoas possível Olha só esse lugar aqui Olha que maravilha Olha que rio maravilhoso Olha que espetáculo da natureza Só o nosso Deus pode, né pessoal Proporcionar um paraíso desse aqui Um paraíso desse aqui para nós Esse lugar aqui é lindo, lindo, lindo demais Já vim aqui várias vezes nesse lugar Fica perto da casa de meus pais Só que eu nunca tinha prestado atenção Nessas imagens que aparecem aí As pessoas já tinham falado para mim Só que eu nunca tive a curiosidade de vir E dessa vez estou aqui filmando para vocês Olha só Presta bastante atenção Compensa ou não compensa pessoal? Compartilhar esse vídeo Deixar seu like Para fortalecer aí Para ajudar nós Mostrar mais uma vez para vocês aí A imagem Deixa nos comentários aí Vocês que vão falar para mim O que vocês acham dessa imagem aí Eu só sei que é sensacional Esse lugar aqui Antes de muitos falarem Que foi alguém que fez Que desenhou Não foi não, viu? Porque essa serra aí Deve ter um pouco mais de 50 metros de altura Por aí É bem alto Aí é porque eu estou puxando o zoom Mas está bem longe aí Não tem acesso É difícil uma pessoa descer aí E sempre teve, né? Sempre teve essa imagem aí E também não tinha porquê, né pessoal? Uma pessoa subir isso aí Para fazer essa imagem Não tinha porquê Isso aí é uma coisa que Sem explicação Olha que maravilha de lugar Já tomei muito banho Debaixo dessa pedra aí Entrava de baixo aí É bem rasinho aí Nesse tempo, né? Nesse período é bem raso E outra coisa, pessoal É para vocês que Eu sei que tem muita gente, né? Que acha que é mentira Alguma coisa Que é fake news O vídeo é fake news Mas Essa localidade Fica perto da casa dos meus pais Fica na região Da Bahia Oeste da Bahia Região de Cucos Fica bem próximo A cidade de Cucos No Rio Itaguari Esse lugar aqui É mais conhecido como Paredão, né? Paredão do Rio Itaguari Fica bem próximo Da casa dos meus pais E se alguém duvidar Entre em contato comigo Que eu levo vocês lá Para mostrar isso daqui Como eu falei Já tinha vindo aqui Algumas vezes Porém Nunca tinha feito essa filmagem Eu me arrependi bastante De não estar aqui com o drone Porque se eu estivesse Com o drone aqui, ó Eu ia fazer uma bela imagem Filmagem para vocês aqui Tanto de baixo Quanto de cima E mostrar bem pertinho Essa imagem também Mostrar para vocês aqui, pessoal Que maravilha Uma piscina aqui Natural Vocês e suas crianças aí Podem tomar banho aqui Sossegado Sem medo de afogar Porque é tudo protegido Do lado aí, tá vendo? E Estou filmando aqui Porque eu perdi Autorização, né? Do meu amigo Que toma conta Desse lugar aqui É um amigo meu Já há muito tempo Que eu conheço ele Por isso que eu estou Fazendo essa filmagem E vocês que gostam De um lazer, ó Um paraíso natural aí Quiser vir aqui Só entrar em contato Comigo Eu vou passar A localidade certinho O endereço certinho Aqui, pessoal Tem um bar Restaurante Na beira desse rio Para quem gosta De um franguinho Caipira Um peixinho Isso aqui é tudo de bom É um lugar para você Vim ficar aqui Acampado aqui Um fim de semana Inteirinho aqui, ó Sem preocupação Só de estar vendo aqui Tudo isso aqui Esse paraíso Olha esse desvio De água que fizeram aqui, ó Para formar, né? Aquela piscina Que eu mostrei para vocês Olha aí Pessoal, é o seguinte Eu tirei o barulho aí Tirei o som do fundo Por quê? Tinha um som Tem um som ligado aqui E o barulho está muito alto E para não aparecer a música, né? Eu tive que tirar E o barulho da água Também é bem alto Senão ia atrapalhar No áudio aí Por isso que eu tirei Mas o lugar é lindo demais A roda d'água apareceu Olha essa água aqui, ó Cristalina Cristalina mesmo Mesmo Pensa no lugar bacana Vamos compartilhar, pessoal? Compartilha esse vídeo aí Dá uma força para nós aí Eu sei que vocês aí Tem dois, três, quatro Até mais amigos Envie aí no grupo Nos grupos que vocês têm aí De WhatsApp Envie aí para todos os seus companheiros Seus amigos, entendeu? Ajuda nós a compartilhar esse lugar Essa maravilha aqui E quem quiser vir aqui um dia Só me procurar E eu estando à disposição Eu trago vocês aqui com certeza Como eu já falei Fica na minha região Tenho muita saudade de tudo isso aqui Porque fui nascido e criado nessa região, né? Aí quando eu vejo isso aqui Chega e me emociono Porque Tem tempo A gente vem aqui só nas férias Mas um dia Deus vai preparar De estar aqui Morando nessa região aqui Permanente Que seja feita a vontade de Deus Terminar com essas imagens aí Pessoal Maravilhosa Tem outro vídeo gravado aqui Mas não falando dessas imagens aí Que eu mostrei para vocês Em breve eu vou estar postando também Tá bom? Quem viu até aqui Deixa seu joinha aí Seu like Mais uma vez Peço a vocês que compartilhem esse vídeo aí Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos Até os próximos vídeos Um abração Até mais Tchau 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 Tchau